Não vamos continuar usando essa mágica por muito tempo ainda, né? Mesmo que a vacinação se antecipe, espero que isso aconteça o mais rápido possível, vamos ter que continuar tomando cuidado porque não se sabe ainda qual será o comportamento dessa doença terrível, mesmo com a vacinação. Então todo cuidado é pouco. É uma doença que ceifa vidas, deixa sequelas terríveis com as pessoas que sofrem de uma forma mais grave. Mas do ponto de vista econômico, o que vem por aí deve ser coisas mais positivas do que negativas. No caso do Brasil, que é o que mais nos interessa, os mercados têm reagido de uma forma muito otimista. O Brasil passou a receber mais dólares de novo, mais investimento em Bolsa, lançamentos de ações recentes foram um sucesso absoluto. Mesmo para o mercado de renda fixa, tem vindo alguns interessados. E diante de uma perspectiva de que os juros não voltem a subir. Até o juro mais longo, taxa de juros mais longa, deu uma recuada expressiva nos últimos dias. Mas por que isso, de repente, só por causa da vacina, perspectiva da vacina? Uma vacina cujo efeito a gente nem sabe direito qual será, se ela realmente será tão eficaz como se espera? Bom, no caso nosso, especificamente, é que está-se desenho das contas públicas, que está sendo feito para 2021, é um desenho mais realista. Ou seja, vamos ter um déficit público ainda elevado, da ordem de 200 bilhões de reais, o dobro do que era esperado para 2020, se 2020 fosse um ano dito normal. É, mas muito melhor, muito do que o déficit que deve ocorrer em 2020. Esse vai ser da ordem de 800 bilhões. O déficit menor faz com que a pressão sobre a dívida pública diminua. E, além de tudo, a gente olhando para frente, vem uma perspectiva desse déficit se encolher e ser até zerado em dois, três anos. Isso dependendo da reforma tributária, da reação da economia, etc. Mas, de uma maneira geral, há uma visão mais otimista em relação ao que será 2021. O orçamento impactado pela inflação, e a inflação em 2021, ao que tudo indica, vai ser comportada, deve ficar em torno ali do centro da meta. A meta de 2021 é 3,75. Porque o câmbio do Brasil, que sofreu uma desvalorização imensa em 2020, já se acomodou um pouco nessa faixa aí de cinco reais. E, com isso, os preços internos sofrem menos pressão. O Brasil é um grande player, um grande ator do agronegócio. Então, nossos produtos aqui são muito impactados pelos preços internacionais. Que, quando convertidos em reais, podem gerar uma alta muito grande, como ocorreu com o arroz, com as carnes, enfim. E até com o feijão em 2020. Isso não deve acontecer de novo em 2021. Claro que, em função da pandemia, muitas atividades continuarão prejudicadas, tipo turismo interno, entretenimento, transporte de passageiros. As empresas vão continuar trabalhando em home office, vão demandar menos serviços. Mas, em compensação, a gente vai ter a construção civil ainda bombando atividades de saúde, toda essa logística para a distribuição das vacinas, etc., dando um impulso importante para a economia. E o agronegócio vai continuar sendo a nossa grande estrela. O agronegócio meio que salvou o Brasil em 2020. E, em 2021, a gente tem uma safra recorde de grãos. Mas, áreas como mineração, petróleo, siderurgia, tiveram uma reação muito forte e vão contribuir positivamente para 2021. Tem outros assuntos para falar no ano que vem. Reforma tributária, etc., etc. Vai ser um ano sem eleições. Então, é uma oportunidade boa da gente resolver uma porção de problemas que dependam do Executivo e do Legislativo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti